Oi gente, muito bom dia, chega mais pra você que está nos acompanhando, este é o Minuto Bom Dia hoje, sexta-feira, e a gente já está aqui pra levar até você as primeiras informações do dia. Eu lembro pra você que a gente está ao vivo aqui pela TV Bom Dia, você pode participar, basta deixar o seu recado aqui pra gente, dizendo de onde você está nos vendo. Agora, 10 horas e 40 minutos, a gente começa o programa de hoje, indo ao site do Jornal Bom Dia, pra saber quais são as primeiras informações, está falando aí que seria uma super safra, o jornalista Igor Miller conversa com o produtor de laranjas lá em Marcelino Ramos, e também qual o perfil ideal do novo prefeito é destaque no site do Jornal Bom Bom Dia, você pode estar acessando também em www.jornalbondia.com.br. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso Digital do Bom Dia, edição desta sexta-feira, que traz na capa um levantamento feito pelo jornalista Rodrigo Finardi, que aponta que Chá Rua tem os piores números per capita aqui da região em relação ao Covid-19. A coluna do Rodrigo Finardi, coluna Pentefino, vai estar falando sobre esse levantamento e também qual o perfil ideal do novo prefeito. O presídio de Erechim terá novo modelo, terá modelo definido por consórcio. E na página 4 tem os clunistas de opinião, na 5 o Erechim registra mais uma morte pela Covid-19. A página 7, a Secretaria de Saúde, lá de Aratiba, faz triagem e também monitoramento na população. E na 8, uma reportagem do jornalista Igor Miller, ele fala que seria, que esteve conversando aí com o produtor de laranja lá de Marcelino Ramos, que diz que seria uma super safra. Na página 9, Conecta Uri traz novidades para este ano, uma oportunidade aí para todo o ensino médio. Página 10, o novo módulo do letramento digital inicia com as primeiras orientações do ensino remoto no estado gaúcho. Tem esses classificados do Bom Dia, o caderno de variedades. E na página 15, o corpo encontrado lá no Rio Uruguai deve ser identificado pelas digitais de Marcelino Ramos. Na contracapa do Bom Dia, na Série C, o Ipiranga se prepara para estrear no Campeonato Brasileiro de 2020. Entre outras informações, você pode estar acessando o site do Jornal Bom Dia. Basta ir a www.jornalbondia.com.br. 10 horas e 42 minutos. Vamos saber como é que fica o clima para o dia de hoje. Olha, a previsão indica tempo seco nesta sexta-feira. Não tem previsão de chuva. Vamos conferir como é que fica o sábado e o domingo também. Nesta semana, fim de semana. Também deve seguir de predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens, entre sábado e também no domingo. Vou abrir aqui, vamos ver se alguém está mandando algum recado para a gente. Eu já faço o convite para você que está nos acompanhando. Ao meio-dia, o Leandro Zanotto vai estar apresentando o Bom Dia Notícias, com mais informações aqui do Alto Uruguai. Moacir César Breitenbach está nos acompanhando. Muito bom dia. Muito obrigado pela sua participação. Também a Helena Olman. Eu vou pegar o jornal impresso aqui do Bom Dia. Lembrando que já está nas bancas a edição desta sexta-feira, sempre com muita informação importante e checada, principalmente pelos jornalistas aqui do Grupo Banco. Bom Dia de Comunicação. Um ótimo dia para você. Eu retorno na segunda-feira com novidades no Minuto Bom Dia. A gente vai ter um quadro de entrevistas. A ideia é a gente fazer uma entrevista por dia, mas ao longo da semana você vai conferir um destaque sobre economia, saúde, a questão dos animais, estimação. Tem muito assunto bacana para você conferir. A Diana Rogalski também está mandando um bom dia. Muito obrigado. Um ótimo dia para você. Bom fim de semana. Até mais. Tchau, tchau.